E agora a gente volta a falar da tocha olímpica que retornou a Santa Catarina no fim de semana. Depois de passar por cinco cidades do estado, ela chegou aqui à região da Grande Florianópolis. A Praça 7 de Setembro foi o ponto de largada para o revezamento em Palhoça. Um palco foi montado para acender o fogo olímpico bem próximo do público. É um momento histórico. É um momento único, né? Se torna até emocionante e marcante, né? George Washington, mais conhecido como o professor Madeira da Guarda do Ibaú, teve a honra de ser o primeiro entre os 16 que participaram do revezamento pela cidade. Esses são os últimos instantes antes dos condutores começarem o revezamento da tocha. Toda essa equipe aqui vai acompanhada nesse micro-ônibus, que faz parte do comboio. Daqui eles já receberam todas as instruções. E agora começa o revezamento aqui na região da Grande Florianópolis. Em poucos minutos, a tocha olímpica chegou no centro histórico de São José. Depois de uma breve cerimônia, outros 20 selecionados carregaram por cerca de 200 metros cada um a tocha que cruzou a beira-mar de São José. Uma grande estrutura de segurança pública e com equipamentos de monitoramento de câmeras de uma empresa privada deram todo o apoio para garantir a segurança durante todo o percurso. Depois de Palhoço e São José, o revezamento da tocha seguiu para Florianópolis. Quem acompanhou foi o repórter Marcelo Mancha. A maçoterapeuta Luísa Camille fez as honras da casa e foi a primeira a carregar a tocha olímpica em Florianópolis. Entre personalidades do esporte, da música e anônimos, 105 carregadores se revezaram nos 25 quilômetros da tocha na capital. Cada um levou a chama olímpica por 200 metros. Uma pequena distância, recheada de emoção e significado. O João virou celebridade. São apenas 12 mil e 200 milhões de habitantes. É uma emoção que é indescritível. Não dá para a gente dizer em palavras. O caminho da tocha seguiu pela região da Universidade Federal, em direção ao Itacorubi. Por lá, o triatleta e advogado Mário Petrelli Filho contou com um torcido organizado. Adrenalina nas alturas. Acostumado a encarar ultramaratonas, o atleta confessou a ansiedade. A gente teve uma pequena palestra e uma frase que marcou para todos nós é o seguinte. Naquele momento do beijo da chama, você é o único ser no mundo que segura o fogo olímpico. Então isso é uma coisa muito grande. A gente está carregando realmente o símbolo das olimpianas pelo fogo. É muita honra. A visita da tocha a Florianópolis percorreu os quatro cantos da cidade. Durou quase quatro horas. E vai terminar quando o Renan D'Auzotto, do vôleibol, cruzar aquela rampa. E não demorou para o medalhista de prata em Los Angeles 84 e com três Olimpíadas no currículo aparecer. E acender a Pira Olímpica para a alegria dos milhares de presentes na Beira Mar Norte. É o esporte me trazendo mais emoções, muita coisa bacana. Então eu tenho muito mesmo a agradecer tudo que o esporte me deu. Hoje a tocha descansa. E amanhã segue por Biguassu, Balneário Camburiú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Ela representa a união dos povos, a paz entre os povos há mais de 100 anos. É uma coisa eterna. A gente não pode deixar pagar. O espírito olímpico continua em Santa Catarina, na contagem regressiva para o início dos Jogos, no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro.